Vem, que hoje tô pronto pra atacar Na sua boca hoje vou mergulhar Não venha me dizer que você não vai querer mais Se joga Se joga Se joga Brasil Libera o som e eu vou dançar A minha bunda eu vou clicar até o sol raiar Vem, virei a noite inteira Eu me iludi, chorei ao som do batidão Minha bunda eu quiquei Meu corpo tem poder vai atrair você Vem, chorei na magia da luz Eu me transformei Ao som do batidão Minha bunda eu quiquei Meu corpo tem poder vai atrair você Vem, que hoje tô pronto pra atacar Na sua boca hoje vou mergulhar Não venha me dizer que você não vai querer mais Se joga Se joga Se joga Se joga Se joga Eu virei a noite inteira Eu me iludi, chorei ao som do batidão Me abunda, eu quequei Meu corpo tem poder, vai atrair você Vem, chorim, a magia da luz Eu me transformei ao som do batidão Me abunda, eu quequei Meu corpo tem poder, vai atrair você Vem, que hoje tô pronto pra atacar Na sua boca hoje vou mergulhar Não venha me dizer que você não vai querer mais